Olá, gente! Bem-vindo ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. O tema hoje é o que pensa, o que sente e o que vai fazer, tá? Vamos ver o que essa pessoa pensa, o que ela sente, o que ela vai fazer? Lembrando a vocês que é uma consulta com muitas energias. Se não combinar para você, você desconsidera e marca uma consulta particular. Olá, o WhatsApp é 2198-773-8386, tá bom? Meu nome é Igor Silva. Quero lembrar vocês que todos os dias do Instagram tem live às 16 horas. Siga a gente nas redes sociais, Enigma do Oriente, tá? Só escrever Enigma do Oriente que você vai achar sempre a gente. Bom, sem muito papo, vamos lá? Montinho número 1, o que ela pensa, o que ela sente, o que ela vai fazer. Montinho número 2, o que ela pensa, o que ela sente, o que ela vai fazer. E o montinho número 3, que eu vou fazer aqui agora. O que ela pensa, o que ela sente e o que ela vai fazer, gente. Faça a sua escolha, montinho número 1, montinho 2 ou montinho 3, tá, gente? Totalmente embaralhado. Lembrando que eu embaralho antes e embaralho um pouquinho na frente de vocês também. Para o vídeo não ficar longo, tá? Faça a sua escolha, mentaliza com calma. E siga a gente na rede social. Todo dia às 16 horas tem live lá no Instagram, tá, gente? Bom, eu vou dar início para não ficar longo o vídeo, tá bom? Quem escolheu o montinho número 1? O que essa pessoa pensa sobre você? O que a pessoa sente? E o que essa pessoa vai fazer? Deixa eu ajeitar aqui. Para que você consiga ver as cartazes. Bom, para quem escolheu o montinho número 1, o que essa pessoa pensa sobre você? Essa pessoa, ela te acha uma pessoa racional? Te acha uma pessoa fria? Tá? Essa pessoa acha que você poderia ser um pouco mais sentimental para as coisas darem certo. Entendeu? Esse é o pensamento dessa pessoa em relação a você. Por que ela acha você racional, tá? Por que ela fica... Por que ela acha você racional, não? Por que a sua racionalidade atrapalha a relação de vocês? Porque você, sendo racional demais, você deixa ela insegura. Ela acha que você não tem sentimento por ela, entendeu? E aí ela pensa sempre e trava, entendeu? Ela fica com dúvidas. Mas essa pessoa, ela tem muita paixão por você, mas embora ela tenha muita paixão, tem dúvida. E ainda há uma possibilidade dessa pessoa achar que você tem uma outra pessoa, tá bom? Esse é o pensamento dela. Ela acha que você é racional, não demonstra sentimento porque você tem uma outra pessoa, tá bom? Na linha de sentimento dela, o que essa pessoa sente por você? Ela sente que você é uma pessoa maravilhosa, tipo assim, ela sente que você entrou na vida dela no momento certo. Provavelmente foi quando ela resolveu iniciar uma nova vida. Ela terminou algum ciclo e você entrou na vida dela e ela tem uma esperança de reiniciar algo com você, tá? Ela quer uma transformação total com você. Esse é o sentimento dela. Essa pessoa, ela, como eu posso te dizer de uma forma bem fácil, essa pessoa sente que você faz bem a ela. Essa pessoa tem esperança de ter um amor novo com você, entendeu? Ela quer um relacionamento com você, ela quer uma transformação. Essa linha de pensamento dela. Continuando a linha de pensamento dela, essa pessoa ainda tem medo, tá? Por não saber o que você sente, entendeu? Isso deixa ela, como eu lhe falei lá, com dúvidas. Por quê? Essa pessoa acredita que você possa ter uma pessoa, tá? E esse medo que atrapalha muito vocês, entendeu? Fica como um sacrifício. Ela não sabe se ela investe nesse sentimento, se ela não investe, se você vai... 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 Vai suplir a necessidade dela, se você vai sentir a mesma coisa, se você vai retribuir, entendeu? Então, ela fica com esse medo, aonde fica tudo parado, tá? Mas eu vejo aí que vai ter uma ação. No sentimento dela, ela pretende dar continuidade, mesmo tendo medo. E aqui? Qual vai ser a atitude dela referente a você? O que ela vai fazer? Bom, ela, como eu falei, ela vai querer um recomeço com você, mas ela vai agir com cautela. Vai demorar um pouco. Ela não vai até você assim, correndo, mas ela sente que é o momento de colher tudo que foi plantado. Só basta tirar esse medo que aparece aqui, entendeu? Tirando esse medo, essa pessoa vai se jogar nos seus braços. Mas ela vai se comunicar com você, ela tem paixão, entendeu? O lado dela, ela tem todo o sentimento, entendeu? Mas você, você, no caso, você é a pessoa que, com esse medo, você é a pessoa que atrapalha tudo, tá bom? Essa foi pra quem escolheu o montinho número 1. O medo realmente atrapalha muito, gente. O medo é complicado. Bom, pra quem escolheu o montinho número 2, tá? O que essa pessoa pensa sobre você? E o que essa pessoa sente sobre você? O que ela sente? E o que ela vai fazer, gente? Bom, mentaliza a pessoa aí, tá? Isso é pra quem escolheu o montinho número 2, tá bom, gente? Bom, o que essa pessoa pensa sobre você? Essa pessoa, ela quer se lembrar com você, ela quer viver um amor maravilhoso do seu lado. Por quê? Ela entende que você é uma pessoa pra ter um casamento, ela entende que você é uma pessoa pra concluir projetos, entendeu? Você é uma pessoa que ela sempre quis ter na vida, tá? Você é uma pessoa maravilhosa, essa pessoa, ela tem muito amor por você já. Posso falar muito amor e ela quer se lembrar isso pra vida toda, tá? Ela acha você é uma pessoa leal, entendeu? E ela realmente pretende ter algo sério com você, tá? E esse é o desejo dessa pessoa nesse momento, tá bom? Ela tem um sentimento poderosíssimo por você. E ela planeja a família, planeja casar, planeja noivar, tá? Esse é o pensamento dela. O sentimento dessa pessoa por você. Bom, qual o sentimento dela? O sentimento dela é de um ciclo novo, é de uma evolução, é de uma estabilidade. Ela quer ter um início com você. Como eu lhe falei, essa pessoa tem amor por você já, tá? Essa pessoa tem sentimentos bons, entendeu? Essa pessoa é amor puro por você. Essa pessoa tá muito esperançosa que essa relação não possa dar certo, entendeu? Esse sentimento assusta ela um pouquinho. Ela tá disposta a resolver qualquer problema que atrapalhe o sentimento de vocês, entendeu? Ela quer mudança e ela vai agir com sutileza pra resolver tudo isso. Tem amor aí, tá, gente? E a ação dela? Qual vai ser a ação dela? Bom, na ação sai o ar de copa. Fala de inícios, tá? Essa pessoa realmente, ela tá apaixonada por você. E, de novo, ela quer celebrar com você. Ela quer momentos maravilhosos. Se vocês não estão juntos, ela quer um recomeço. Se vocês estão se conhecendo, ela quer uma coisa mais séria. Ela quer curar tudo de um ruim que já passou na vida dela. Ela quer prosperar. É um amor de abundância, gente. É um amor bonito, tá? Realmente, essa pessoa tá com um sentimento legal por você. E ela tá estudando já um relacionamento, tá bom? Ela não perdeu a esperança de ter um relacionamento com você. E ela vai na sua direção te ofertando isso. Parabéns pra quem escolheu o Montinho número 2. Lindo demais, muito bonito. Gostei. Pena que eu escolhi a 3, mas parabéns. E lembrando você, se você quiser uma consulta particular, o WhatsApp é 2198-773-8386. Siga a gente nas redes sociais, tá? Todos os dias, às 16 horas, tem a live no Instagram. E esse é o canal Aligma do Oriente, tá bom? Quem escolheu o Montinho número 3 agora? O que essa pessoa pensa sobre você? Vamos lá, o que essa pessoa pensa, o que ela sente por você e o que ela vai fazer, gente. Mentaliza a pessoa aí, por favor. O que ela pensa, o que ela sente e o que ela vai fazer. Bom, pra quem escolheu o Montinho número 3, o pensamento dessa pessoa é por você. Essa pessoa é uma pessoa devagar, é uma pessoa que age com cautela, uma pessoa que pensa muito antes de agir. Ela só faz alguma coisa quando tem muita segurança. Ela não age por impulso, tá, gente? Mas ela pensa sim em te mandar notícias, ela pensa em te ver a mensagem. Esse é o pensamento dela. Ela pensa em renovar tudo, tá? Essa pessoa é uma pessoa cheia de esperança, cheia de amor, tá, gente? Esse é o pensamento dela. Mas ela é muito lenta, é devagar. Não espera a rapidez dessa pessoa que ela não age com rapidez, tá bom? Essa pessoa, no sentimento dela, ela já tem apego por você, tá? Ela tem apego por você e esse apego deixa ela desconfiada. Porque ela já tá sentindo que ela já tá criando raízes, já tá criando sentimento por você. E com isso ela fica desconfiada. Ela é uma pessoa que é muito, muito desconfiada de tudo também, tá bom? E isso faz ela se afastar. Por quê? Porque ela tá sentindo que ela tá indo rápido demais. Ela gosta de agir com lentidão, lembra? Aqui, como já tem apego, assusta ela. Ela se afasta de você. Ou vocês, nesse momento, também, estão bem distantes. E isso deixa ela pensando muito em tudo, entendeu? E ela tá disposta a esquecer do passado também, essa pessoa. Mas ela tá com muito apego a você. Por isso que ela se distancia de você. Provavelmente, se a pessoa vai e volta, vai e volta, né, gente? Porque ela age devagar. É uma pessoa muito que age com muita cautela. Qual vai ser a ação dela? O que essa pessoa vai fazer? Bom, como eu lhe falei, essa pessoa já tem sentimento por você. Tem paixão, tem desejo. Muito desejo sexual, tá, gente? Essa pessoa, o impulso dela vai fazer ela ir até você, tá? Essa pessoa, ela vai, ela vai, ela vai na sua direção. Ela vai se comunicar com você, tá? Essa pessoa já tá pegando uma autoconfiança danada. E já tá decidindo, já tá decidindo ir na sua direção, entendeu? Mesmo, mesmo, você não é uma pessoa lenta. Primeiro ela planeja, planeja, planeja pra depois agir. Então ela já tá na fase do planejamento pra poder ir. Por quê? Ela entende que você é a conquista máxima. Você é tudo que ela sempre desejou. Você é a estabilidade que ela sempre quis na vida dela. Por isso que ela tem essa calmaria, por isso que ela tem medo, por isso que ela tem esse apego. E isso assusta ela. Porque nem ela acreditava que poderia encontrar alguém como você. Ela desejava, ela sonhava, mas ela tá vendo muita qualidade em você e ela tá ficando desconfiada. Por isso que ela se afasta, entendeu? Parabéns pra quem escolheu o montinho número 3. Meu nome é Igor Silva. Esse é o canal Aligma do Oriente. Siga a gente nas redes sociais. Faça uma consulta com a sua energia. WhatsApp é 2198-773-8386. Gratidão, gente.